Entrou na área, vai marcar, a pano efeito batirou, é gol! Bate logo um instanteio, cerdeiro, joga na cabeça do artilheiro, que é gol! Porque na área do meu bairro, só tem jogador Porque na área do meu bairro, só tem jogador A chuteira tá no pé, a torcida tá em pé Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui Que está fazendo